Olá, meu nome é Frederico Köhler e eu quero apresentar para você a obra Lei de Improbidade Administrativa Principais Alterações da Lei 14.230-2021 e o Impacto na Jurisprudência do STJ Escrito em coautoria por mim, pelo ministro Og Fernandes, por Jaqueline Rufino e Silvano Flumigan Nós vamos tratar com detalhamento e profundidade de cada uma das alterações promovidas pela nova Lei de Improbidade Administrativa Confrontando com a regulamentação anteriormente existente e focando nos impactos ocasionados na jurisprudência do STJ O livro foi dividido em sete capítulos, contendo diversas tabelas e quadros comparativos Essas tabelas estão acrescidas de destaques, a fim de facilitar a compreensão e a consulta dos leitores E tudo foi pensado para tornar o seu manejo o mais prático possível A obra é dirigida a todos os operadores jurídicos, dos alunos de graduação aos concurseiros Mas também aos pesquisadores e aos estudiosos interessados em se informar sobre um tema tão relevante É isso aí, gente! O livro já está à venda no site da Editora Juspódio E em breve estará em todas as grandes livrarias jurídicas do país A gente espera que a obra seja muito útil nas suas leituras e nos seus estudos e pesquisas E um forte abraço a todos vocês!